Porque a ministra da Igualdade Racial, a Niele Franco, gente, ela vai notificar oficialmente as autoridades espanholas. E lá, gente, a liga contra os atos aí de racismo contra a Vini Júnior. Eu não sei se vocês acompanharam isso esse final de semana, isso tá muito forte no mundo inteiro e o Vini Júnior é um cara muito forte. Muito forte. Cara, a cada dia que passa eu sou mais fã desse cara. Esse cara, pra mim, é um jogador melhor do mundo hoje e tá passando pelo que tá passando. Vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com a Lívia Veiga já já sobre esse caso, sobre a ministra inclusive, mas antes, bora ver a reportagem. O brasileiro foi chamado de macaco por torcedores do Valência em um jogo contra o Real Madrid. Pronto! Pronto! Vinícius Júnior alertou o árbitro e a partida ficou paralisada por oito minutos. No fim do jogo, ele ainda foi expulso por causa de uma confusão em campo. O brasileiro atacou a direção da Liga, que é o nome do Campeonato Espanhol. Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na Liga. A competição acha normal, a federação também, e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato, que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Vini pode até deixar a Espanha. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. O técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, cotado para assumir a seleção brasileira, afirmou depois do jogo que a Liga Espanhola tem um problema e que o problema não é Vinícius Júnior. Ele é a vítima. Vinícius é a vítima de um problema muito grave. Para mim, eu tinha que parar o partido. Nunca he visto um estádio fazer insulto racista. O presidente da Liga, Javier Tebas, afirmou que o brasileiro não foi às reuniões marcadas para falar das ofensas raciais e disse que ele deveria se informar da maneira adequada. Vinícius respondeu que não é amigo do Cartola para falar de racismo com ele, quer punições e ações. Mesmo diante de tanta repercussão, o árbitro do jogo não colocou os insultos racistas na súmula do jogo. Aqui na Europa, o caso de racismo com o Vinícius Júnior foi destaque na imprensa em todo o continente. Os jornais da França e da Inglaterra ressaltaram a percepção do jogador de que o racismo é algo normal na Liga Espanhola. Já o presidente Lula, em viagem ao Japão, repudiou o episódio com o jogador brasileiro. Eu penso que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países, tome sérias providências porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol. Ronaldo Fenômeno publicou, enquanto houver impunidade e conivência, haverá racismo. A Confederação Brasileira de Futebol reforçou, racismo é crime. Outros craques, como o francês Mbappé e Neymar, escreveram, estamos juntos nessa. Gente, olha só, esse La Liga que vocês estão ouvindo falar aí, vamos esdrúxilamente comparar com a CBF aqui do Brasil. Com a CBF aqui do Brasil. Vini Júnior, ele vem acusando que La Liga, inclusive, parece ser a favor do racismo que vem acontecendo lá na Espanha. Parece que não está nem aí para o que acontece lá na Espanha. Nesse ato, o Vini Júnior quase foi enforcado, tentou se desvencilhar, sobrou para quem? Sobrou para ele ser expulso. Sobrou para ele ser expulso e mais uma vez ele fala do racismo. Gente, o Brasil tem que cair para cima. Não dá mais para a gente ficar esperando. O Vini já falou uma centena de vezes sobre esse racismo desenfreado que acontece lá na Espanha. Uma centena de vezes. Dessa vez eu vi o presidente da República falar em favor do Vini. Eu vi aí Flávio Dino falar em favor do Vini. Vi aí, Flávio Dino é o ministro da Justiça. Vi aí também, gente, o Pacheco, que é o presidente do Senado, falar também em favor do Dini. E agora, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, gente, ela vai notificar oficialmente as autoridades espanholas. E ela liga contra os atos de racismo contra Vini Júnior. Isso é o mínimo que o Brasil tem que fazer. A repórter Lívia Veiga, gente, tem uns detalhes. Lívia, desculpa a minha indignação, é porque está difícil, cara. Está difícil, mas graças a Deus parece que nós estamos tomando um caminho. Lívia, boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Olha, mas é para ficar indignado mesmo, não é, Fred? Porque não tem mais espaço no mundo para esse tipo de preconceito, para o racismo. Não pode existir mais isso. Você está coberto de razão de ficar indignado. É o sentimento de muita gente, inclusive. Como você falou, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ela deu uma entrevista coletiva agora há pouco na porta do Ministério. A gente acompanhou tudo lá com ela, ao vivo. E ela disse o seguinte, olha, ela está em contato com as autoridades espanholas. Ela está pedindo atuação das autoridades espanholas, do governo espanhol. Vai pedir, inclusive, que o Ministério Público lá da Espanha faça alguma coisa em relação a isso para que essa situação não continue se estendendo, continue se perpetuando aí. Isso precisa ser resolvido. Isso precisa ter um fim. Então, a ministra falou que ela está empenhada, está em contato com autoridades espanholas. O governo brasileiro, no todo, está envolvido nisso. Porque, além do Ministério da Igualdade Racial, o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério dos Esportes, e até o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, todos eles estão envolvidos nesse assunto, vão pedir, vão cobrar uma solução para tudo isso. O Itamaraty, inclusive, também quer ouvir da Embaixada da Espanha uma posição aí que se diga, que se coloque diante dessa situação. A Embaixada da Espanha publicou em uma rede social dizendo que esse tipo de atitude dos torcedores lá no estádio não condizem com o pensamento antirracista da maioria da população espanhola. Nas redes sociais, vários políticos brasileiros, vários parlamentares se manifestaram. O presidente Lula, além da entrevista que a gente ouviu, que ele deu, ele também postou na rede social. O vice-presidente, presidente em exercício, Geraldo Alckmin, também se posicionou em relação a tudo isso. Todo mundo cobrando uma atitude para que essa situação seja resolvida. De acordo com a ministra Aniele Franco, é uma situação insustentável. Não dá mais para viver com esse tipo de preconceito. A gente vai ouvir agora, Fred, o que disse a ministra Aniele Franco agora há pouco. Isso é inadmissível que em 2023 a gente ainda tenha que estar aqui chamando a imprensa, falando numa coletiva sobre racismo. Eu queria dizer, antes de iniciar, que enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, enquanto a gente estiver à frente dessa pasta do Ministério da Grada Racial, que o governo federal, o presidente Lula, que a gente vai estar cuidando do povo brasileiro preto, seja aqui ou fora do país, porque se tem alguma coisa que assola a nossa comunidade preta, é o racismo. E esse mal é um caso que a gente precisa combater na raiz. Agora a gente vai para cima dessa autoridade notificar, oficializar também, para que tenha uma resposta, porque o histórico da La Liga, ele não é um histórico bom, é um histórico bem racista. Ontem mesmo, o próprio presidente, diretor, quis colocar o Vini como sendo culpado por ter vivido ali esse próprio racismo. E a gente está aqui para enfrentar isso em conjunto com o governo, mas também com muita seriedade e afinco. É isso que eu fico indignado. É isso que eu fico indignado. E coloca a culpa na vítima. E coloca a culpa na vítima. Cara, não dá mais para a gente engolir um negócio desse. Mas não dá mais mesmo. Além da ministra que eu estou achando sensacional, o partido que ela tomou hoje, sabe da causa do Vini, e falar, eu vou atrás, eu vou fazer. Eu queria que nesse mesmo documento tivesse aí a assinatura do presidente da república para ver que o nosso Brasil está indignado, não só a ministra, mas com o nosso maior, né, da política do Brasil, dizer, ó, acabou. Acabou. Isso tem que ter sanção internacional. É a Espanha com o Brasil agora. Não é o jogador com o racismo. Tem que conversar Brasil e Espanha. Qual é? Vocês vão continuar com essa? Vocês vão continuar com essa? Porque não dá mais para a gente brincar com o racismo. Porque isso aí, para passar para o Brasil, para passar aí para, sabe, campeonatos menores, é daqui para ali que eles vão falar, ah, lá, liga, deixa, vai. Ah, lá, liga, deixa, nós vamos deixar também. Não vamos deixar. A indignação não é só minha. A indignação tem que ser de um Brasil inteiro. De um país inteiro. A Lívia com a gente agora também. Falando da indignação dela. Cara, é irracional continuar com um negócio desse em 2023. É irracional. Eu não consigo entender como é que um ser humano consegue fazer, assim, uma deferência para um, uma deferência para outro diferente, sabe? Eu não consigo, juro para vocês, eu não consigo entender qual é essa distância daqui para cá e daqui para cá. Qual é essa distância, gente? Mas, Lívia, o Brasil agora vai literalmente tomar o partido do Vini, né? Exatamente, né, o Fred, de acordo com o que a ministra e a Eiffranco falou, não vai aceitar que essa situação continue, vai realmente pedir uma postura, uma ação do governo da Espanha. Como a gente, como eu disse agora há pouco, a embaixada da Espanha se manifestou dizendo que essa não é uma posição do país, né? Quer dizer, eles parecem também incentivados, né, a lutar contra esse crime, o racismo. E você falou sobre a questão de outros esportes, Fred. A ministra Aniele Franco falou que existe também essa preocupação de que se combata o racismo aqui no esporte brasileiro também. Ela até citou que ela mesma foi jogadora de vôlei por um tempo e que sabe que no vôlei também são vários casos de racismo. E ela falou, olha, isso não é aceitável mais, não dá mais, a gente tem que, sabe, avançar, a humanidade precisa avançar desse ponto. Isso é muito atrasado, isso nunca deveria ter nem existido, né? Somos todos iguais. Então, assim, a ministra se colocou muito, muito firme nessa posição. Agora há pouco também o governo brasileiro, cinco ministérios soltaram então uma nota, né, de repúdio a tudo isso e se colocando aí nessa luta contra esse caso que está ocorrendo com o Vini Júnior. Fred.